A hora do moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e loja online Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do moção. Eita, pra cair o cabelo, né? A medida é toda, papai, eu quero o réu e o trago, hein, cara? Começando na fuleagem, a partir de agora, a maior audiência do Brasil. Vamos se abrir, vamos ficar se abrindo, sorrindo, comendo mole nas orelhas, mostrando um mordedorzinho de rapadura. É pra ficar animado, é pra ficar alegre, programa potência, é só humilha a pipoca. Cê participa aqui, ó, e tem procom pra reclamar, tem notícia, tem o moção, responde, mande sua pergunta, tem o alô do zap, quer participar, é fácil. Cê manda mensagem aqui no meu zap, é o oito cinco dvd. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Eita, meia nove, duas vezes a cunha aí, a rocha, a banca, hoje é dia, hoje é dia de trabalhar de bermuda só pra mostrar tua nozeleira eletrônica aí, né? Porque o amigo mais fiel do homem não é o cachorro. Ai, não. Ai, não, é o bigolim, porque ele morre vinte anos antes e espera o dono pra ser enterrado junto. Zap, zap, do moção. É o alô do zap, manda aí teu alô, grava aí, manda pra mim agora no zap, eu mando um elogio pra você, só o filete. Boa tarde, meu amigo moção, aqui é Paulo do Iticep do Recife. Manda um abraço aí ao meu amigo Roberto Joaquim do Barro. Pela minha potência, ele cai daqui no nosso lariado, ele que é administrador do grupo, tomara que dê dor de barriga. Olha aí, galera, ó. Aqui é a Daniela de Juquitiba. Chama a potência. Chama, chama a minha potência. Dane o cheiro, a mulher que trabalha mais que gel em casa de massagem. Ainda não. Fala, moção, aqui é Lédio Kijing, Bahia. Não perda um só dia aqui o seu programa aqui, você é nota mil. Você é um caminhão carregado de alegria. Manda um alô pra mim aí, bichão. Oxe, a minha potência, você é uma tapaué lotada de mini churros, é uma potência. É o homem vontade, ele que tá mais apertado que camiseta de marombeiro, bichão. Abraço, potência. Ei, moção, aqui é a Justicélia, aqui de Porto Velho, Rondônia. Oxeira, Justicélia, Porto Velho, na minha Rondônia. A mulher mais importante que adaptador de tomada de Trespino, bichão. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno estadual. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense. Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, aquela marromena. Ah, respeita a polícia, se oriante, pique com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. Notícia, informação de qualidade chegando pra você. Presta atenção, cê não presta. Bruna Marquezine elogia a importância da beleza interior. Ah, mas é importante demais. A beleza interior é tão importante que no meu Tinder eu coloquei foi uma foto do raio-x do meu pulmão. Bicho! Ainda mais! Pergunte que eu respondo na hora, sua príncipa. Ei! Recã, minha pipo, mande uma pergunta aqui no 85DDD. 9984-6969. As perguntas estão chegando. Não, meu nome é Vídeo, eu moro em Petrolina, Pernambuco. Moção, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Toda vez que eu vou visitar o meu namorado, ele pede pra me ligar antes. Diz aí, moção, você acha o que é disso? Ela diz toda vez que vai visitar o namorado, ele pede pra ela ligar antes. Ela tá com uma pulguinha atrás da orelha, não é isso que atrai? É, ela falou isso. Que toda vez que vai visitar, ele tem que avisar. Tá com uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que você tem a orelha muito grande e no lugar de pulguinha atrás da orelha, tu deve ter um cachorro mesmo. Isso não é nada mais. O negócio que ele pede pra você ligar, deixa pra lá. Isso é besteira, é besteira. É besteira. A hora do moção Begadinha do moção Ô, 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 eu quero agora começando com o João Nilde. Exatamente, doutor. Eu sei que ela tem que plantar barba na cara dela. Barba sintética. Uma mulher de barba. É horrível. Porque vai pro circo. A senhora Rapa da senhora. Ai, Maria. Ai, dentro do Rapa, tô aqui. Homem, 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 homem. Alô. Alô, João Nilde? Sim, quem tá falando? Oi, pra dona João Nilde, até do cabeleireiro vai nos testes. Tem que ter um pedido da senhora pra fazer o implante, né? Que pedido? Não, implante de barba que a senhora falou com a gente. Ah, meu filho, eu não sei disso não. Eu não tenho nada a ver com isso. Não falei nada disso. É porque a gente faz um tratamento revolucionário pra pessoa poder ficar com barba, entendeu? Não, mas eu não quero nem ter barba e nem pretendo. Eu sou mulher. Não sei, mas porque tem agora a última moda nas favelas do Alabama é mulher usar pelo no rosto. Tem uma barba fechada pra ficar diferente. Ah, mas eu tô tirando os que tenho. Eu tô tirando os que tenho. Eu não falei nada disso pra ninguém. Quem deixou meu telefone aí errou. Vou tá com muita cachorrada. E essa mulher falou que era um sonho de infância da senhora que é barba. Ah, mas quem falou é sem vergonha. É sem vergonha. Mafioso, sabe? Eu já conheço esse tipo de cabra, safado ou mulher sem vergonha. Ah, mas não tem culpa de nada, né? O senhor desculpa alguma coisa. Porque a gente fica nervosa. Porque tem coisa que acontece e a gente não tá sabendo de onde sai, quem foi, quem viu, né? Ah. Muito obrigada e desculpe, viu? Você vai ter que pedir desculpa ao defunto, viu? Porque eu já tinha tirado a barba dele pra implantar na senhora. Você é um cabra sem vergonha, viu? Você é um cabra sem vergonha, pode esperar que você vai achar. Você é um desmoralizado cabra sem vergonha. Vem aqui na minha porta, seu bandido. Deixa a casa embaixo do tapete. Não é bandido. Ei, quer soltar o buraquinho não, é? Eu sou a formiga que leva a folha pro seu buraquinho. Seu c***, fio de c***, corno sem vergonha. Repita, fome. Fio de c***, fio de c***, a c*** da sua mãe, c***. Rubu, vá se f***, fio de c***. O que é se você ligar pra cá? Agora eu vou ligar pra polícia. Rubu. Uhul. Ninja ni f****. Irmã? Eu tô ligado no programa do sigo. O penânmeno está no pano. Chama, chama! Ei, tá entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança! É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão! E bate tempo nisso, não é não? Aí sim! A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa! Tá esperando o quê? Pega sua encomenda e deixa aqui com a gente! Não demore, que aqui é 24 horas, pence! Traga já sua encomenda pra realizar essa experiência, que é potência! Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa Central de Atendimento, DDD 81-21-21-977! Ou pelo site progressologística.com.br! Chama! Chama Progresso Logística! Procon do Moção! Escuta aí as broncas chegando! Moção, porque eu tenho tanta preguiça de acordar de manhã, sendo que eu tenho que levar minha filha pra escola e quando eu acordo não dá vontade de tomar banho. Por quê? O que é que eu faço pra criar minhas coragens? O que é que você faz pra criar coragem, DDD e ir pra rádio, Moção? Beijos sérios, São Lúcio, que estão de Alagoas! Eu não quero dizer como é que tu cria coragem. Isso aí é, eu não crio coragem, porque eu não sei nem o que ela come, entendeu? Eu crio a lombriga, que é muito mais fácil, porque tudo que eu como, elas comem também. Aliás, pela essa tua voz potente, feroz, a gente nota que você não tem preguiça não. Tu tem a lombriga. E a sua não é solitária, não. É daquelas que andam acompanhadas mesmo. Tem que ser uma grande de velho? Não são notícias. Mais notícias para você. Informação de qualidade chegando! Ai, Valesca Popozuda conta problemas com o período menstrual. Ah, Maria, menstruação é ruim. Mas ruim mesmo é quando ela não vem, hein? Ai, Cauã Reimo faz jiu-jitsu e quer se tornar mestre. É, ele vai se tornar mestre porque é só um? Se fosse dois, era bimestre. Hoje eu tô como nunca, não é não, Cadá? Nunca dá resposta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Vamos ligar agora pra Celso. Liga lá. Eu vou ligar lá, ele é conhecido, Celso, ele é conhecido como caramuzo, que é só vivo escondido dentro de casa. Esse caramuzo, né, velho? O Roseto tem uma entrega de estromo humano pra casa dela. O estromo humano, o estromo humano, o adubo humano é a mesma fese, né? Ai, é. É bom pra ela, é bom. Branta, tomate, cebola, alface. Alô. Alô. Alô, eu tô falando com Dona Selva. É com ela mesmo. Oi, Dona Selva, a gente tá indo aí na sua casa entregar uma carrada de estromo humano. Entregar o quê? Na minha casa? Onde que é isso? Eu não sei pra que a senhora quer isso aí, mas é adubo humano, esterco humano, sabe? Saiga de Cristo sem poder. Ah, Maria. A senhora fez pedido de defecto humano, a gente tá indo deixar isso. Ah, não? Quando eu não entrega, eu não fiz pedido. Como é que eu vou fazer pedido, vou assinar uma coisa que eu não fiz pedido? Não é porque o pedido da nota foi feito no nome da senhora, que tá aqui, Celso. Problema de quem fez, que eu não tô sabendo. É, não tá sabendo, mas fez o pedido de estromo humano em nome de caramuzo. Que é tu, né? Homem tenha vergonha, acaba a ser vergonha. Respeita o povo, acaba a ser vergonha. Caramuzo? Cachorro, cê, vergonha. Caramuzo. 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 Dá um palpito de bobo junto do meu escarabra. Caramuzo. Caramuzo. On, 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 on. O que ele passou da minha história? É, eu vou caramuzo. O quê? Diga caramuzo, tu vai falar na minha cara. Bonito, né? Não, caramuzo, é muita feia. Tenho vergonha, me respeito que eu não sou sua paristeira. Nem sou da ringuada da sua mãe, você vai ligar pra sua mãe, filho da peste, filho da miséria, desgraçado da miséria. É, a miséria da minha mãe tá dizendo aqui que tu é caramuço. Desgraçado caramuço tá na b**** da sua mãe, como sem vergonha, filho de rap***. É, tá aí mãe. Ó, mamãe. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Zap Zap do moção. Chama. E agora é alô, vamos ver quem tá mandando os alô, vai chama. Meu nome é Francisco, moro no Rio de Janeiro, tô ligado no seu programa, manda um alô pra mim, um abraço. Olha Francisco, ele que é mais ligado que estagiário, cobrindo o jogo da série D. Abraço Francisco, potência. Tudo bem, eu sou a Cíntia da Zona Sul. Tudo muito bom, tipo demais, Cíntia da Zona Sul. Ela que ensinou Bill Gates a ligar 9090. Ó a linha, galera. Aí manja das gambiarra, pê. Bom dia moção, tudo bem com você? Mande uma alô aí pra cidade de Chaval, Ceará. Sou o Paulo Henrique. Bora Paulo Henrique, minha ponteza. O homem que tira o caldo do feijão antes de pesar no self-service. Moção, aqui é Joaquim, estou falando, eu sou Joaquim, estou falando daqui de Oriximiná, no Baixo Amazônia, no Pará. Ouvindo o seu programa, moção, manda um alô aqui pra esse pessoal de Oriximiná. Bora, Oriximiná, brincando pela audiência. Ele que é mais arreado que bateria de fusca. O homem que tá feito um gai de cozinha, só escapando. Aqui é a Paula de Baleirinho, um excelente dia a todos. Bora, Paulinha, olha aqui o shampoo sete ervas, que deu vida aos cabelos de Bob Marley. Alô, moção, rapaz, sou seu fã, rapaz. Manda um alô aí pra mim, Jeremias aqui de Pedreiras Maranhão. Vai dentro. Vai dentro. Bora, Jeremias, ele que também bate corna. É o homem que tá mais escondido que troco de oibo no sutiã. Além de ser administrador do grupo, muita fome e pouca paciência. Deixa, Maria. Ai, Maria. Como são? Aqui é a Lúcia de Fortaleza, Ceará. Um beijo, minha potência. Que louvo, fenômena. A mulher mais organizada que conjunto de tampaué de vó. O São Jair de Brasília, manda um salve aí. A como esse é o programa, tudo surgiu. Para a potência, em Brasília, ele que é mais feliz que cachorro em janela de carro. Não é não, meu irmão. É o homem que brilha mais que vagalume com no break. Ixi. No Brasil, é só moção. Pigadinha, como são. Vou jogar, vou chamar na grande. E se morrer é descansar, eu quero viver cansado. Agora, para viver esperto, animado, aí eu vou de cafezinho, Maratá. É o melhor café que eu já corto com ele. O cheirinho de café em casa deixa você animado, disposto para ir trabalhar. Chegou aí no caminho para Batarrézinha, com os amigos que tomam um cafezinho. Chegou também de meio dia, na hora do almoço tem que ter um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Por isso, na hora de escolher, vai de Maratá. Maratá é o melhor café que há. A linha completa é Maratá. O que você quiser. Ele embalado a vácuo, ele do jeito que quiser. Ele em pau, granulado, descafeinhado, superior, tradicional. Maratá. Vai de Maratá. Para a sua família, em casa, em qualquer ocasião, é café Maratá. O melhor café que há. Brasil para maldício do país. Lembrando, você pode me acompanhar aqui pelo Instagram. Acompanha aí, bota aí para seguir Moção ao Vivo. É meu Instagram, tudo é Moção ao Vivo. Também no Facebook, no canal do YouTube. É verdade, tudo é Moção ao Vivo. Moção ao Vivo, e agora? Paula, faleceu da promoção para ela arrancar um dente. Se ela pagar para arrancar três, eu arranco seis. É o dobro, né? É a vanta de caixinha. Vamos ver se ela pega. Muito cabinho. Alô? Ei, Paula, é sobre a extração de dente. De que hora você vai vir aqui para a clínica? Não, não tem nenhuma extração, não. Tu não fica onde arrancar um dente na promoção que a gente está fazendo? Pague três, arranca seis, o dobro. Não, eu acho que você está ligando errado. Mas você não se inscreveu no projeto da gente, arranca em dobro. Porque o pessoal aqui está começando. É tudo estudante. Sem experiência, eles arrancam de graça, sabe assim? Fazendo as pessoas cobaia. Não. Você está ligando errado. Não tem nenhum dente aqui para extrair, não. Mas, Paula, tu não ligou para cá para a gente poder lhe atender? Meu querido, eu não fiz nenhuma ligação, não. Até porque aqui não tem nenhum dente para extrair, não. Eu acho outra pessoa, não? E você está ligando errado? Não, Paula. Deixe de brincadeira. O teu trabalho é sério. Você não ligou para cá? Não, eu não liguei, não. Não, sinceramente. Paula, mas só um motivo para eu botar aqui, porque o pessoal vai perguntar para que você desiste e não quer arrancar o dente. Eu não quero arrancar. Eu não tenho nenhum dente. Como é que eu vou arrancar? Pô, Paula, já que você usa chapas, dentaduras, né? Tem como a gente aproveitar que está com o alicate na mão e arrancar os cabelos da tua venda? Ih, é, meu filho. Pois vai arrancar os cabelos da tua mãe, viu? Imbecil. Parece um cachimbo. Arranca da tua mãe. Isso. Eu não vou ligar de novo nada, pessoal. Lega, 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 lega. Até mais, ó coisa. Opa, o pessoal. Vamos, vamos. Alô. Opa, Paula, venta de cachimbo, tá aí? Seu fila da p... Tá aí ou não tá? Meu amigo, me diga uma coisa. O que é que você quer, hein, seu baitola? Eu ia arrancar os cabelos da venda dela de grátis. Ó, seu curdo, se você não parar de ligar pra minha casa, eu vou ligar nesse minuto pra... pra... pra cidade e vou dar o número pra polícia, viu, seu viado? Que você não sabe por que você tá mexendo, não, viu? Vai lá embaixo, viu? Seu fila da p... Fila da p... Acabou por aqui, a fulanaz continua lá no site! Moção.com.br Vai lá na Moção FM, por aqui, é um K, é um B, é um Osso, cabocidial! O que é? Ai, bem! Vai, 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 vai!